E atenção a essa informação, é que a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a S-Trans, realizou nesta semana mudanças lá no trânsito do cruzamento das avenidas Barão de Castelo Branco e Gil Martins aqui na Zona Sul de Terezina. A Bruna Leão está ao vivo lá do local, olha lá lá, tem informações a respeito dessa movimentação. Eu sei que é um período de teste, não é isso Bruna? Quais os detalhes, como é que está a movimentação por aí? É com você minha linda. Bom dia, Trace, bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, está tendo mudanças aqui no cruzamento das avenidas Gil Martins e Barão de Castelo Branco e é um período de teste, vai durar durante 30 dias para que a S-Trans possa avaliar melhor como é que vai ficar essa questão. Onde vai ser permitido uma conversão, não é isso? A gente vai conversar agora com o Gilmerito Santos, que é assessor jurídico da S-Trans e vai nos dar mais informações de como é que vai ficar o trânsito durante esses 30 dias. Bom dia, Bruna. A S-Trans observou que há uma necessidade de fazer conversão à esquerda aqui na Barão de Castelo Branco, no sentido norte-sul, para acessar a ponte Anselmo Dias. Em razão disso, foi colocado um semáforo com a seta, indicando o que é permitido, assim que a seta verde for acesa, para que a pessoa possa fazer conversão à esquerda, saindo da Barão de Castelo Branco, no sentido sul-norte. Essa implantação dessa sinalização semafórica foi a partir de sábado último e durará durante 30 dias. A equipe de engenharia da S-Trans está aqui nos três turnos, manhã, tarde e noite, para verificar o quantitativo de veículos, para ver se há necessidade de reduzir o tempo do semáforo, aumentar o tempo do semáforo. Ainda em estudos do projeto da S-Trans, a possibilidade de colocar também um semáforo, permitindo a conversão à esquerda no sentido sul-norte. Não é de certeza. É a partir desses estudos, durante esta semana, e as próximas, que haverá a possibilidade ou não de permitir, nos dois sentidos, a conversão à esquerda. Está necessário aí muita atenção dos motoristas. Tem um outro assunto que a gente também gostaria de falar, com relação às multas, né? Lá do dia 18 de abril de 2022, houve um problema ali no sistema? Vai ser cobradas essas multas? Não vai? Como é que vai ser? Há um equívoco da população, porque alguns estão imaginando que as multas, que foram arquivadas conforme a portaria 30, que dizia e se estabelece, que as multas que foram cometidas até o dia 30 de abril de 2022 para trás, que estavam só autuadas ou registradas, que foram arquivadas e voltarão. Não, não voltarão. Foram multas que foram cometidas a partir do dia 18 de abril de 2022 e que estão sendo utilizadas em outro sistema, que foram arquivadas conforme a portaria de forma indevida. A S-Transit, ela estabeleceu uma comissão interna para fazer o levantamento de como essas multas foram arquivadas, quem arquivou, por que arquivou, se foi erro humano, erro do sistema, se erro humano, se foi doloso ou culposo. Mas a certeza é, as multas que estão sendo reconhecidas como arquivadas indevidamente, ou seja, para a multa ser arquivada, ela precisa ou ter o recurso contra penalidade ou defesa prévia deferido, ordem judicial, clonagem de placa ou roubo e furto de veículo comprovado ou um veículo que vem de leilão, que devem ter as multas retiradas. Se não aconteceu nenhum desses quatro casos, o que acontece é a multa que foi desarquivada. Se obedecer esses critérios jurídicos, serão desarquivadas novamente, ou seja, o proprietário verá no sistema essa multa de volta para ser paga e S-Trans vai estabelecer o prazo de até o dia 2 de dezembro para que a pessoa possa fazer o recurso contra penalidade, o requerimento administrativo ou, se possível, desejar entrar com a ação judicial. Eu queria que o senhor fizesse um alerta, agora só para a gente finalizar, com relação aqui ao cruzamento, a gente deu essas informações muito importantes, esse alerta para quem está em casa de que essas multas serão sim cobradas, para você ficar atento, entrar no site e dar uma olhadinha por lá, mas com relação aqui ao cruzamento, é necessário realmente muita atenção por parte dos motoristas por conta dessas conversões, que é algo novo, que está chegando agora. Exatamente, por ser uma sinalização nova, S-Trans está aqui monitorando constantemente e, repito, a população, percebi que alguns estão entendendo errado, não são todos os sentidos que está sendo permitida a conversão à esquerda, única e exclusivamente a conversão à esquerda no sentido norte e sul da Barão de Caxeiro Branco. Os demais sentidos estão devidamente sinalizados com a placa R4A, que indica que é a conversão à esquerda proibida. Se houver conversão à esquerda proibida no local específico aqui, exceto o norte e sul, será autuado pelo S-Trans ou multado. Muito obrigada pelas informações. Por enquanto é isso, Três, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna, por tantos detalhes. Tenho certeza que o nosso telespectador que a assistiu, ao passar pelo local, vai ter esse cuidado extra, essa orientação é muito importante. Ainda bem que S-Trans está aí, né, vigilante. Obrigada pelos detalhes e com relação às multas, você de casa também encontra mais informações lá no nosso portal a10mais.com.